No segundo show da noite, o gigante foi a Porto Seguro na Bahia, para o famoso Baile da Santinha. Confira os melhores momentos de mais um show do Léo Santana. O Léo Santana Meu Deus do céu, Porto Seguro, quanta gente é essa, compadre? Aproveita que o drone está aqui sobre nós, vocês com essa energia incrível que a gente já está amanhecendo, não é? E eu não tenho hora para terminar, meu show mais tarde é lá, enfim. Um, dois, vem você! O dono da corra, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá. Faz o dono da corra, vem lá, vem lá. Para ela descer, descer. Para ela descer, descer. Descer, descer. Para ela descer. Para a natureza, para a natureza, para a natureza. Joga suas mãos em cima e sai. A natureza, ela descer, quer uma ideia? Pois é lá, Pois é lá! Pois é lá, Pois é lá! Pois é lá! Música 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 Aquela segunda parte da música, Amém Neném, vai. E aqui na casa, como vocês estão? Eu acho que essa moça não está brincando comigo Já nas duas onze se medir Se me encher o salvo, mas tem que ser tudo bem, tá bom? Eu te encher o que me dá a vontade Eu te encher o que me dá com o outro no nosso Eu te encher o que você me dá Eu te encher o que você me dá Eu te encher o que te encher o que você me dá Eu tô muito feliz por esse 2022 mais que incrível pra todos nós Amém? Amém? Olha o brega funk do GG Impulsou-se, irmão Vai, melhor É mais uma do GG, vai Eu sou de cuidar Maior vacilão Ela tá sofrerada A piscina voltou pro bar E ele querendo voltar Falando até de casa dentro Mas ela prefere Ficar sozinha Sabus, vou fazer essa dançinha Só na santa, tinha Só na santa, tinha Com a mãozinha, mochulando E mando a santa, tinha Só na santa, tinha Com a mãozinha do joelho Impinando Essa notinha Olha o passinho do brilho Dobrinho, 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 dobrinho E aí Com a mãozinha do brilho E aí Em novembro Uma mulherada só Uma mulherada mais Todo mundo tá fazendo A profeira do brilho Que é assim Bota a mão na frente Toma 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 Mulheres solteiras Música 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 Música